Estou conversando aqui com o Prisco sobre as eleições municipais deste mês. Pode colocar na tela aqui a ligação. Estamos conversando com ele por internet. Agora sim, Prisco comigo aqui para toda a Santa Catarina. Prisco, as eleições municipais podem não acontecer neste ano por conta desse tumulto provocado pelo coronavírus, Prisco? Olha, Fernando, tem uma proposta do senador catarinense que se expediam a mim pelo adiamento das eleições. Não seria propriamente a prorrogação dos mandatos de vereadores e prefeitos brasileiros até 2022, quando temos eleição presidencial e estaduais, as eleições. Pois muito bem, a proposta de a mim é a seguinte. Os 2 bilhões do fundo eleitoral, mais os 2 bilhões que a justiça eleitoral gasta nos dois dias de eleições, primeiro e segundo turno, esses 4 bilhões e mais um corte pela metade no orçamento da justiça eleitoral, que é de 8 bilhões, ficariam apenas 4, 4 mais 4, 8. Esses 8 bilhões seriam destinados, todos eles, na sua totalidade, para enfrentar a batalha do coronavírus. Agora, a grande realidade é que não é tão simples assim. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso, que assume em abril a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, olha, depende do Congresso. Aí o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já disse, olha, vamos aguardar. Ainda é cedo. E estão corretos, tanto o Barroso quanto o Maia. Claro, tem que ver o pico da doença, até que momento efetivamente o confinamento será indispensável, para se poder verificar se efetivamente não será possível realizar no prazo estabelecido, ou se haverá necessidade de mudança no calendário, jogando as eleições, por exemplo, para início de janeiro e fevereiro de 2021. Cláudio Prisco Paraíso, contando para a gente, então, essa possibilidade das eleições municipais não serem realizadas neste ano.